Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. Meu nome é Tal, tenho 28 anos, sou de Américo-Brasiliense. Olha, do lado de Araraquara. Já trabalhei em Américo-Brasiliense. Minha história se começa assim. Meu irmão tem um barzinho na cidade onde eu moro. E uma época de final de semana, fui dar uma força para ele e lá conheci fulana de tal. Sabe, ela estava meio que perdida, com companhia erradas, bebidas e acho que até drogas. Aí nos conhecemos, no meu irmão, e um dia saímos juntos no dia do aniversário dela. Foi amor à primeira vista. Ela adorou o meu jeito e eu o dela. Depois de uma semana, já estávamos namorando em casa. A mãe dela falava que eu era o anjo que caiu na vida dela. O namoro era perfeito. No começo, eu era mais de boa e ela mais romântica. Qualquer coisa ela chorava e eu mais fechado, mas romântico. Um cavaleiro. Sabe, André, não é querendo falar. Sou um pouco diferente de alguns homens. Gosto de tratar uma mulher bem. Dar presentes, muitas flores, falar que amo ela e nunca trair ela. Então, voltando ao assunto. Comecei a ajudar ela a voltar à sociedade, porque muita gente já a condenava. Ajudei ela a limpar o nome dela. Dei um empurrão para ela começar a faculdade de engenharia civil e ela começou. Na época, eu tinha dois carros e, como ela ia de ônibus para a facul, deixei ela ficar com um dos meus carros. Ih, começou errado isso aqui. No começo do curso, ela precisou de um notebook. Fui lá e comprei um dos melhores para ela. Sabe, não estou falando isso para ficar jogando que ajudei ela. Fiz isso de coração. Só estou usando como exemplo que ela era tudo em primeiro lugar para mim. Me entende? Aí, nosso namoro era muito bom. Claro, algumas briguinhas comuns. Aí, comecei a estudar com ela na mesma facul. Até aí, tudo bem. Só que tive que sair por conta de um serviço que arrumei para trabalhar à noite. E, logo depois de uns meses, ela optou por mudar de facul. Foi para outra faculdade. Não me importei. Aí, ela gastava muito dinheiro com muitas coisas bobas, sem precisão. Aí, incentivei ela a comprar um carro. E ela comprou. Depois disso, comecei a pegar algumas mentiras dela. Um dia, liguei para ela do serviço, porque sempre ligava num mesmo horário. E ela falou que estava no intervalo da facul. Só que um cachorro latiu no fundo. E vi que ela não estava na facul. Ela confessou, depois de uns dias, que estava em uma festa da sala dela. E que não falou com medo de eu não deixar ela ir. Isso em novembro. Novembro do ano que ele me enviou o e-mail. Já tínhamos dois anos de namoro. Bom, aí, começa a ficar interessante. Nossa, o que que vem, então? Ela começou a mudar um pouco, sabe? Aí, em janeiro, ela me ligou e pediu para ir com minha irmã e a prima dela no barzinho do meu irmão. Beleza. Elas realmente foram, beberam e depois foram embora. Aí, eu liguei para ela e ela falou com voz de sono que estava dormindo. Aí, fingi que acreditei. Peguei e liguei na casa dela e ela não atendia. E vi que ela não estava na casa dela. Aí, brigamos e largamos. Depois de quinze dias, eu correndo atrás dela. Ah! Ó! Bem, esquece. Esquece, esquece, esquece. Então, agora aqui já está explicado. Meu bem, se um dia você faz isso aqui, se você que está me assistindo faz esse tipo. Isso aqui é um papelão. Aí, eu ligo lá, ela não está. Ou seja, falou que estava dormindo, não estava, mentiu. Ou seja, estava em outro lugar. Ou seja, eu pego e termino com ela. Brigo e termino. Ok? Aí, eu fico quinze dias correndo atrás. Peraí, bem. Não sou eu o errado da história. Eu brigo e termino. Com razão. Terminei com razão. Aí, eu corro atrás. Esquece, bem. Esquece. Porque agora essa mulher aqui, se ela quiser, ela faz até cocô na sua boca. Agora, perdeu todo o respeito. Viu, bem? Então, gente. Você que está me assistindo. Se você é desse tipo aqui, pode esquecer, bem. Porque o seu nome já foi para a lama, viu? Não adianta que você vai... Ah, ele vai mudar. Não vai. Não vai. Não vai mudar. Porque você mostrou que você rasteja na lama por causa da pessoa. Então, depois de quinze dias eu correndo atrás dela, marcamos de ir em um motel. Ficamos e na hora de ir embora, cheguei nela e falei que aquela era a nossa despedida. Ela ficou quieta. No mesmo dia, ela me ligou, que era numa quinta-feira, que queria falar comigo sério. Só que ia falar comigo só no sábado, que na sexta ela iria sair com uma amiga. Conversamos no sábado e voltamos. Depois que voltamos, sentei com ela e joguei limpo. Perguntei que se ela tivesse algo que fosse atrapalhar nosso namoro, futuramente, para falar de boa, que iria aceitar e ia deixar no passado. Aí veio a bomba. Ela confessou que no dia que largamos, que ela falou que já estava dormindo na casa dela, ela estava com um rapaz. Óbvio que estava, né? E também saiu com ele na sexta e que não era amiga dela. Um dia antes da gente voltar. Ah! Ela levou a periquita para se despedir do tucano dele. Ah, amanhã eu vou voltar meu namoro? Não, olha isso. Ela liga, conversa com você numa quarta, numa quinta-feira. Ah, preciso conversar sério com você. Mas não pode ser amanhã. Porque amanhã eu vou sair com uma amiga. Então a gente conversa sério no sábado. Aí na sexta... Na sexta, ela vai lá fazer uma visitinha para o cara. Ah, deixa eu fazer uma despedida, né, bem? Trouxe aqui minha periquita, entendeu? Minha periquita para dar um oi, uns beijinhos no seu tucano. Aí ela falou que estava arrependida de ter ficado com ele. Uhum, estava. Tá. Aceitei e resolvi tentar. Só que de vez em quando ela me deixava nervoso e acabava jogando alguma coisa na cara dela. Eu já tinha perdido um pouco a confiança, sabe? Mas continuávamos seguindo. Vendi meus dois carros, comprei uma casa em um condomínio e tínhamos marcado de juntar no meio do ano que vem e morarmos juntos. Ela estava toda empolgada. Um dia fui pegar o celular para ela na bolsa dela. Achei uma cartela de cigarros. Aí fiquei muito triste. Falei com ela, por que não me contou? Por que mentiu mais uma vez? E ela falava que odiava cigarros. É. Isso aqui, meu querido, eu concordo com você no seguinte. Se a pessoa quer fumar, que fume. Eu, hein? Eu que não vou me importar bem. Você quer fumar? Eu acho que é uma coisa que faz mal. Eu acho que tudo aquilo que a gente vai colocando na nossa vida, que claramente e cientificamente é algo que vai nos prejudicar, eu acho burrice. Mas se a pessoa quer fumar, meu bem, esteja à vontade, pode fumar. Eu nunca vou ser o que fica falando, ah, porque você está fumando, para de fumar. Eu não sou pai, eu sou namorado. Eu não sou pai de ninguém, não. Então, agora, isso aqui, isso me pega. A mentira, e não a mentira só por, tipo, falou que parou de fumar e está com o cigarro na bolsa. Então, a mentira me incomodaria. Mas, muito mais do que a mentira me incomodar, me incomoda criar um papel. Ah, eu odeio cigarro. Ah, vá para o quinto dos infernos, bem. Está montando papel, se está montando papel, porque assim, na cabeça, o que se passa? Se a pessoa está montando esse papel para disfarçar um cigarro, vai montar papel para disfarçar traição, vai montar... Enfim, eu acho isso trash. E outra, a pessoa está criando um papel do quê? Daquilo que ela acha que eu gostaria? É a tal história. Cara, se você gosta de ver filme pornô, fala para a pessoa. Eu curto filme pornô. Não vem com esse papelzinho moralista depois, então. Imagina filme pornô. Isso aí pornografia leva a gente ao vício. Ah, vá, todo dia fica lá, bem, descascando a banana, descabelando o palhaço, ouvindo, vendo um filminho pornô. Então, fala que gosta do filme pornô. Não fica montando personagenzinho. Então, isso aqui me pegaria. Aí, alegou que fumava de vez em quando por causa dos problemas. Fiquei na minha. Falei que a saúde era dela e ela falou que não ia mais fumar. Aí, agora, ela foi trabalhar, foi em um sábado, meio período. E sempre passava para me pegar porque estava sem carro. Aí, ela não passou para me pegar, não atendia o telefone. Aí, de tarde, ela passou para me pegar e falou que teve aula e esqueceu de me falar. Aí, perguntei por que não atendeu o telefone ou mandou uma mensagem e ela falou que o celular caiu debaixo do banco e só depois ela achou. Hum, tá. Aí, junto com o celular debaixo do banco, ela achou o coelhinho da Páscoa, a chapeuzinho vermelho. Estava até o Papai Noel lá, não é bem? Com o Rudolf, a rena do nariz vermelho. Ah, me poupe, vai. Achei aquilo um absurdo e falei que não queria mais. Aí, ela foi embora. Depois, me arrependi. Olha lá, começou a palhaçada de novo. Se é para fazer... Então, nem termina. Se vai fazer um papelão desse, nem termina. Mil vezes preferível não terminar. Fingir que acreditou na história, mil vezes, do que fazer esse papelão. Depois, me arrependi e fui atrás no mesmo dia e ela falou que não queria mais. Aí, fui até a casa dela conversar. Ela falou que não queria mais mesmo. Aí, peguei minha aliança e coloquei na lixeira da casa dela e falei que a aliança não tinha mais sentido. Aí, a aliança caiu no chão. Entrei no carro do meu pai. Nisso, ela entrou no portão da casa dela e trancou. Aí, fiquei sabendo uns quatro dias que ela guarda as alianças dentro do guarda-roupa dela. Ela saiu lá fora e pegou. No mesmo dia, saiu para a balada e está saindo muito, bebendo muito, como era antes de me conhecer e emagreceu muito. Para terminar, depois de um mês e alguns dias sem nos tocar, só falando por telefone, porque eu ligo. Hum, você fica ligando. Hum. E ela me manda mensagem, porque temos umas dívidas pendentes. Sexta-feira agora, mandei para ela um botão de rosa por hora. Um botão de rosa por hora. Até as 14 horas. E depois, até as 18 horas, um buquê de rosas por hora. Era para ser romântico isso? Porque para mim, isso aqui. Isso aqui, ai, credo. Não tem nada de romântico nisso aqui, não. Hum. Pelo contrário. Eu vejo uma pessoa insistindo no... Ai, não. Está vendo? A pessoa acha que está sendo romântico, né? Ela está, na verdade, embrulhando a humilhação numa embalagem bonita, né? Tá. E aí, até as 18 horas, um buquê de rosas por hora. E no final, uma cesta de chocolate da Cacau. Como te disse, fazia mais de um mês que não nos víamos. Aí saímos ontem, fomos em um motel, foi perfeito. Ela, quando nos deitávamos em casa, ela tinha o costume de colocar o pé em cima do meu e fez a mesma coisa ontem. Ela fala que me quer, só que a vida dela está legal, conhecendo pessoas novas. Isso, bobão. Fica lá, mandando um botão de rosa por hora, um buquê de... E ela, enquanto chegava o buquê de rosa, seu bem, ela estava teclando com o outro lá. Não, vamos sim. Vamos semana que vem. Ai, gato. Mandava um nudes, e vai um peito aí, ó. Ah, deixa de ser bobo. Conhecendo pessoas novas, não precisando dar satisfação para ninguém, falar aonde está para ninguém, só que se sente carente da minha pessoa. Eu corri atrás dela esse um mês, e ela sabe que amo ela muito... Não, não é que ela sabe bem. Ela tem certeza. Ela, ó, se o sol não estiver no céu amanhã, ela não vai estranhar tanto. Mas se você não estiver correndo atrás dela, ela estranha. Ela sabe que amo ela muito e que ela me tem nas mãos. Você tem consciência disso, então? Que ela sabe que tem você nas mãos dela. Só que ontem no motel, eu falei que já iria esquecer ela. Ah, pode falar, bem. Pode falar. O que você fala não tem crédito nenhum para ela. Pode falar. Vai, fala, assina, registra em cartório. Não tem validade. Não tem validade. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa bancar o que a gente fala. Queria sua opinião no que devo fazer. Primeiro, deixar de ser bobo. A primeira coisa seria deixar de ser bobo. Como deixar de ser bobo? Entendendo, né, meu querido? A menina está falando para você que está conhecendo novas pessoas, que está legal, que não sei o que, ela não quer mais. Você está querendo pôr uma gaiola, bem, num gavião. Eu ia falar uma outra ave, mas soaria de maneira pejorativa. Então, para. Para. Chega. Tem determinadas coisas que a gente tem que entender. Não está rolando isso aqui. E eu estou fazendo papel de besta. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço.